Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã desse sábado, 30 de março, agora na Espanha, meio-dia e 23 no Brasil, 8h23 da manhã. Gente, a BTC aqui no 6 Horas, ancorado pela nossa banda de VWAP mensal, segue dando vigência a uma figura triangularizada de caráter ascendente. Isso aqui fatalmente vai explodir para cima nos 5 minutos. Vocês vejam que a BTC ameaçou subir, voltou, recuou, beijou novamente a base da nossa acumulação triangularizada naquela agulhada de ontem, onde a gente fez a mínima, chegamos a fazer a mínima na primeira agulhada de ontem em 69 mil, chegamos a bater dia 28, hoje é dia 30, dia 29 a gente bateu 69.280, depois faria outra mínima ainda no dia 29 em 69.483 e aí a gente voltou para o próprio patamar da VWAP depois da virada, a gente um pouco antes da virada da VWAP do dia 29 para o dia 30, hoje a gente voltou para o patamar da VWAP em 70 mil e agora o que parece é que a gente está acumulando aqui numa reguinha e está perdendo amplitude movimentacional, é bem provável que depois dessa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta garfada na base dessa cunha, agora a gente volte a estressar a aresta superior dessa acumulação. No gráfico diário a gente segue estressando a LTB que está formando às vezes da aresta superior da nossa cunha, que na verdade é a onda 4, em algum momento isso aqui vai explodir em direção a 100 mil dólares, a BTC está num verdadeiro silêncio que precede um grande esporro e como o mês de março está quase acabando, a gente está no penúltimo dia, é muitíssimo provável que a gente encerre o mês de março com um belíssimo Morobuzu, que é um corpo real com essa extensão, cuja principal característica é trazer os irmãozinhos e são os irmãozinhos que vão levar a BTC para 100 mil dólares. Na Seara Fática, os ETFs de BTC no mercado à vista voltaram a ficar positivados, já é o quarto dia sucessivo, um, dois, três, quatro dias sucessivos de entradas positivas em direção aos ETFs de BTC no mercado à vista. E nesse ritmo de crescimento da BTC, nesse ciclo, a BTC vai flipar a Microsoft, a empresa mais valiosa do planeta. Para quem não sabe, a Apple vem numa descendente nos últimos 20 dias, a Apple já perdeu mais de 130 bilhões de dólares em market cap e, portanto, nesse momento, a empresa mais valiosa do mundo é a Microsoft, valendo 3.12 trilhões, a Apple vale 3.12 trilhões, a Microsoft, desculpa, vale 3.12 trilhões e a Apple vale 2.64 trilhões. E nesse ritmo, a BTC vai flipar a Microsoft, que é a empresa mais valiosa do planeta, em poucos meses. Vocês veem que a BTC ainda está ali entre os ativos mais valiosos do mundo, ainda está ali no top 10, mas rapidamente ela vai flipar nesse ritmo de agressão da parabólica, ela vai flipar a Microsoft e vai só perder para o ouro, que seria o ativo financeiro a ser flipado no próximo ciclo. Todo ouro conhecido no planeta vale 15 trilhões e é o ouro que a BTC vai ter que encarar no ciclo de 2027, 2028, mas aí fica para o próximo halving e uma análise para o próximo ciclo. E ainda na Seara Fática, as proibições de stablecoin na Europa vão significar sérias mudanças para as exchanges na zona do euro. Depois da aprovação do regulamento do MICA, do Market in Crypto Assets, a Europa vai exigir uma série de regramentos de compliance das stablecoins que muitas vão ter dificuldade de cumprir. A Binance, por exemplo, anunciou que vai criar uma stablecoin própria para a Europa, a OKX também vai criar uma stablecoin lastreada em títulos europeus. É muito provável que essa sistemática seja replicada pelas maiores stablecoins do mundo, como a USDT, que deve criar a Euroteter, por assim dizer, e o USDC, a Circle, deve criar um Euro Circle também e por aí vai. Na verdade, eles vão replicar a sistemática com os bonds norte-americanos, eles vão replicar a sistemática com títulos europeus para poder observar esses compliance todos dos diversos regulamentos que cada jurisdição europeia vai impor em relação ao MICA, que foi a normativa aprovada pelo Parlamento da União Europeia. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a inflação continua subindo nos Estados Unidos e mesmo assim, economistas dizem que isso não é um obstáculo mais para redução da taxa básica de juros. A inflação é o novo normal nos Estados Unidos. O Jeremy Powell vai vir com a cesta de bondades, vai iniciar o corte na taxa básica de juros e vai conviver com a inflação, porque os Estados Unidos estão com a situação fiscal altamente deteriorada e eles mal conseguiriam pagar os juros se não houver um quantitative ease e se não houver um encerramento do quantitative tightening, por assim dizer. E a Microsoft e a OpenAI estão juntas num projeto que vai criar o maior data center do mundo. Avaliado em 100 bilhões de dólares, esse supercomputador de mineração de AI, de inteligência artificial, já tem um nome, Stargate, o supercomputador, estará full operacional até 2028 e vai ser o maior data center do planeta. E a própria Microsoft, que hoje é a empresa mais valiosa do mundo, revelou que a próxima versão do Windows vai vir com uma proteção contra alucinações da AI. Gente, quem usa o chat GPT sabe que de vez em quando o chat GPT alucina. Mas agora, a próxima geração do sistema operacional mais famoso do mundo vai vir com um recurso que torna a máquina imune a alucinações da inteligência artificial. E os Estados Unidos endureceram, nessa guerra de AI, endureceram ainda mais a exportação de semicondutores e ferramentas de inteligência artificial para a China. Enfim, gente, o mundo está virado no mecatombe nuclear, literalmente, a BTC mais uma vez desenhando um corpo real comprador, um doji, é verdade, tímido, mas está tentando romper essa LTB que está aprisionando ela nessa onda 4. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Polkadot Kuzama, Vechai, Metc. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.